Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight Sim, olha só mano, nova facecam, cenário Ainda vou botar uns perks aqui no fundo, tá nessa parede branca aqui ó E eu tenho uma fitinha LED também, talvez eu feche a janela aqui Que tem uma iluminação muito boa inclusive essa janela aqui Então tem uma iluminação muito natural, vocês estão vivendo aqui de uma coloração natural basicamente Certo? E mano, vai ficar muito show isso daqui ainda Eu tô gravando hoje na segunda-feira que vier aqui instalar a internet Pra gravar os conteúdos pra vocês, pra não deixar o canal parado, certo? E resolvi gravar um Wraith sustinho, mano Faz muito tempo que o Wraith não passa aqui no canal Então resolvi gravar com ele aqui, que é um killer simples e tal Fiquei uma semana sem jogar DBD, então vocês já sabem como é que é, mano Você fica um dia sem jogar DBD, parece que tu desaprende, cara Mas deu umas boas partidas aí, espero que vocês curtam o videozinho de hoje, beleza? Bom, vou falar da videozinha que eu tô levando pra vocês rapidamente E dos addons, pra poder fazer esse Wraith sustinho aí contra o pessoal, beleza? Bom, vamos lá então Tô levando aqui o Devour Hall pra gente tentar estacar, né? Todo mundo já sabe, cada vez que eu hook sobrevente e alguém salva, né? E eu esteja a mais de 24 metros de distância Eu ganho uma stack, juntando 3 stacks ali, né? Já vamos pular pro 3 stacks Eu posso dar hit kill em todo mundo como se eu estivesse com um noedão ativo, mano E se eu juntar 5 stacks, eu posso simplesmente mementar todos sobrevente Sem ele nem ter precisado ir pro gancho, velho É um perk muito forte, porém ele é um perk bem 880 Ele é um X, ou seja, ele pode cair em 10 segundos de partida Esse é um dos problemas dele Tô levando aqui o Pop Gois do Weasel pra gente não ficar na mão, né, cara? Cada vez que eu hook sobrevente eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Cada vez que eu faço ação, o gerador quebrado é regredo de 25% do seu progresso total Tô levando o Corrupt Intervention pra gente trocar os 3 de 2 mais tanto de mim por 120 segundos Pra não tomar aqueles dois de início logo de cara Tô levando aqui o Feitiço Arruinar pra gente ganhar um fôlegozinho assim, pelo menos nessa primeira chase Porque o pessoal ainda assim, né, atira os sótens muito rápido, ainda mais com os booms atuais e tudo mais E a grande cereja do bolo é esse cara aqui, ó Badalo obsoleto Deixa o sino das lamentações completamente silencioso Ou seja, pra mim entrar na invisibilidade ou sair da invisibilidade Eu não faço nenhum tipo de som Que é o Onisciente Que simplesmente eu vejo a aura de sobreviventes aí Até 8 metros próximos de mim, beleza? Então se o sobrevivente tiver 8 metros ali no meu raio Eu vou ver a aura dele através das paredes Fazendo gerador e tudo mais Pode até rolar uns catzinhos aí se der, beleza? Bom, e o mapinha que eu botei Botei um RPD E na segunda partida botei um Larys, tá? Porque o RPD eu só tinha um Perfeito? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like se você for no comentário Que ajuda demais, pessoal Grande abraço a todos vocês E vamos voltar com tudo aqui, velho Grande abraço E... Fui! Tamo junto Carregou, boa Pessoal quis jogar, mano Vamos lá Mano, minha primeira partida depois de uma semana e um dia sem jogar DBD, tá? Até o killer se bate nessa porra aqui Beleza, o The War Hope já foi pro caralho, já Oi Já tomou aquele sustinho maroto Já foi de sustovers Mano, eu tô estranhando muito a jogabilidade, cara Não dá pra ficar muito tempo sem jogar DBD, cara Não tem como Já vou chutar com pop Ainda bem que eu trouxe pop Ah não, meu ring ainda tá... Meu The War Hope ainda tá ativo, velho Oi Vou ter que sair da invisibilidade pra botar nela Aqui é a zona morta pra ela, só Ok Vou ativar meu sustinho mode E aí, Chivão Oi De boa? Como é que vai? Não olha pra trás, mano? Sim Mais um catch? Quase Quase, velho Tu caiu nessa, mano? Tu caiu nesse bait, cara Tchau, SWF Esqueci que tem um duo aqui Tu caiu nesse bait, mano O bait mais old de todos, cara Tem gente aqui Oi, Steve Boa, belo bar block, velho Ah, ele tem BL, ok Tá, deixa Isso, corre pro lado do mapa, mano Senão eu vou perder minha stack do The Warholas Beleza, primeiro gen Ah, e tu tá se batendo aí, né, meu parceiro? Ah, e tu tá se batendo também, né, meu parceiro? Qual foi? Meu MMR baixou tanto assim? Qual é que é? Eu tô dando uma estranhada, cara Tem que arrumar meu mousepad Sei lá, velho Caralho, não tá mostrando aura pra mim? Pera Ah, vou ter que bater nela Toma Devor Hope Agora eles sabem que eu tô de Devor Ih, essa mina morreu, né? Ela tava se curando Menos um Bom, partindo extremamente controlada, né, cara? Extremamente controlada Não tem ninguém no meu Devor, né? Não Às vezes eu... Guigão, você veio através da parede Por que você tá indo diretamente? Oi Tomou Ah, já quitaram, cara Sai, velho Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus É isso aí O pessoal desistiu da partida Bora É isso aí, mano Wraith, Sustin, RPD O pessoal quita, cara O pessoal quita O pessoal desiste, tá ligado? Ó, tá se matando o gancho, mano Não tem o que fazer, cara Deixa eu botar do lado do meu Devor, inclusive Aqui, ó Ó Ó o totem ali, ó Opa Ah, esse cara já morreu Ah, esse cara já morreu já Que imbecilo Oi Ó a Hatch, ó a Hatch Ó a Hatch, ó a Hatch Eu vou dar a Hatch pra ela, vai Vou dar a Hatch pra ela Toma Toma aqui, mano Vai Escapa É isso aí, cara Wraith, Sustin É muito forte, cara É mapa fechado pro Wraith E é muito forte É muito forte Os caras tem que ser bem organizados Pra bater um Wraith mapa fechado Ainda mais Sustin, tá ligado? Tu não tem A informação dele saindo da imbe Só bora, só bora Espero que na segunda partida Eu esteja melhor, mano A primeira eu tava me batendo Sei lá Tô voltando as origens aqui, meu parceiro Tá, parece que eu já tô Ah, eu spawno o Sustin, cara Ela não viu, ela não viu Eu queria chegar mais perto, cara Tá saindo dando Hit Só dar o Hit nela por enquanto Oi Não vale a pena Ah, ela já viu meu top Dead Hard errada, mano Mas tu já viu Que eu não queria que tu visse É por isso que a maioria dos Killers Não usam The War Hope Ah É difícil você conseguir estacar algum Opa, pra onde é que eu tô indo aqui, mano Não tem saída Botaram Ok Não deu pra impedir, mano Tinha duas pessoas aqui Aqui o jogo vai ter que ser esse aqui, ó Nice Quase que ele pula ainda, velho Quase, quase que ele pula Ela vai pra mesma jogada de novo 360 360 aqui não Vamos apagar isso aqui Não, ela vai vir por aqui Essa mina sabe jogar bem Ela passou ainda Vai dropar Ok Dead Hard Ok Ela deveria ter pegado a janela Por que que ela não pegou a janela, mano Eu tava correndo pra fora Pra ela pegar a janela Ok, velho Os caras aqui são um pouquinho mais Jogam um pouquinho melhor, velho Palete God Mais um gen Mais um gen É, mano Comunicação é foda, né Vocês sabem Deixa aquele cara passar pro save Na verdade, não deixa não, mano Ele já foi pro gancho Eu preciso focar quem Quem já foi pro gancho Vou ter que sair longe, mano O sustinho não vai funcionar mais Contra esses caras aqui Jogo errado, mano Preciso focar quem já foi pro gancho A janela não foi Faltam dois giradores Aqui a gente começa a ter que apelar, tá ligado? Caralho, velho Me travei aqui Desjard Não tem? Ok Oi Você sabe que eu vou em ti, né, mana Você sabe que você já morre, né Você tá ligada, né Acho que não vale a pena dar chase nela assim Vou só ganhar logo essa paletinha Ela tem DH ainda, né Verdade Nossa, eu passei por fora, velho Dead Heart, salvador de cu Não olhou pra trás, caiu Eu quero tu, Felix Isso É tu que eu quero, velho Botaram mais um boom Sabia Ai, mano Por que que tu foi reto? Eu tinha uma paletinha do teu lado, cara Bom, é que esse cara não olha pra trás Por isso que eu só apertei W E fui cortando visão Os cara não olha pra trás Calma O cara vai tá aqui ainda, velho Isso, vai Isso Boa, isso aí Hit validation, né Não, ninguém aqui Vocês viram que eu dei o cat, né Vocês viram muito que eu dei o cat no maluco Ok Não deveria ter parado, mano Sabe que eu tô em chase o tempo todo Se uma grudou naquele gin lá Eu não vou ter muito o que fazer Tem dois geradores muito avançados Ainda bem que eu trouxe o cop Essa mina não tá tão perto assim Não, ela não voltou pra cá Ok Não posso deixar a Jane Porque ela vai fazer o gen For the people Não foi for the people? Eles tão brincando com a minha cara Vocês tão vendo? Eu sei que tem um boom ali Só que a princípio não é boom de Tira raça Tá chutado ainda Nossa, cara Quase que eu dou essa janela pra ela Quase que eu dou essa janela pra ela, cara Nossa, mas muito quase, velho Dá só que ela é leve segurada, tá ligado? Mas eu vou ter que ir pra cá Não, tá resetando ainda Nice Isso Isso Essa Janie vai ter IDS Quase certeza, cara Ela poderia me queimar, né? Tem mais cola, tipo Toma Toma Olha o susto Olha o susto, olha o susto Dead heart Sabia Brinca, vai Brinca, killer Ah, tá faltando um gancho Quer dizer, um gen só Vamos brincar Vamos dar um walk na cara do killer Tá ligado? Menos dois Menos dois E o jogo vai se afunilando Pro lado de vocês, cara Olha o susto, olha o susto Oi Mano, essa mina deve ter tomado um susto do caralho, velho Pop Tirar o boom Ok Se o sobrevivente entra em armário Não O leitor de aula do Adon não pega, tá? Pra quem não sabe Por isso que eu abri o armário ali Filha da puta, cara Parece até que ela tá de Adon, essa mina Vou dar um chute aqui O que é de Adon? Onde eu saio? De gato Não, tá reduzindo Deu um trigem Mas não um trigem muito Safe, tá ligado? Vem Agora eu te dou um cat, cara Agora eu te dou um cat Agora o jogo não vai te salvar não, velho Agora o jogo não vai te salvar não, cara Esse cat vai ser Válido Toma A Hatch não spawnou ainda Ela só spawnou com uma pessoa agora, né? Não Meu Deus Ah, tava do outro lado Meu Deus, cara Achei que tava na rua Puta que pariu Que burro, cara Ah, mas foda-se Foge um cara Tá de boa Eu achei que tava no Meu Deus do céu Ai, que burro 2-0 pra ele 31 mil, hein, velho Se eu matasse esse cara Seria 32k Se eu matasse esse cara Seria a pontuação máxima, velho Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o videozinho Vou ajeitar mais o cenário aqui pra vocês Só botar o sparkzinho lá no fundo Outras coisas Por enquanto ainda tô arrumando as coisas aqui, tá? Gravei ainda hoje Porque a internet veio instalar hoje aqui Pra não deixar vocês na mão Na segunda-feira aqui sem vídeo Fiz um postzinho ontem Falando pra vocês aí e tudo mais Tá? Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se você gostou de comentário Que é ajudado demais Já faz um tempo que não aparece o Rafe aqui no canal Grande abraço Valeu, falou e eu Fui Tamo junto